Prepare for battle! First Blood Rampage Vamos aqui com o Terror Blade, que é um dos meus preferidos, eu jogo muito com ele. E esse set é composto pelo Chifres Fractais do Abismo Interior, que é a arcana do Terror Blade, com a gema roxo brilhante, que é uma das mais raras do jogo, tá bom? Essa gema sozinha custa em média R$120 no mercado da comunidade, e esse set, já incluindo a gema, estava custando, no momento que eu fiz o vídeo, R$236. Juntamente com o arcano, temos aqui o Corruptor do Decaduto, que é o set ultra raro do Tesouro da Renovação Esmeralda. Quando eu fiz o vídeo, tá bom? No momento do vídeo, estava custando R$315,52 no mercado da comunidade. Então, vamos lá no jogo, para a gente ver como que esse set fica no ambiente do Dota 2. Essa aqui é a forma normal do Terror Blade, tá bom? Sem a forma demoníaca. E esta é a forma demoníaca, tá? Que ficou muito da hora, ficou muito legal. E dá para entender, né, que o motivo desses itens serem tão caros não é só pela raridade, mas sim pela aparência que fica dentro do jogo, que combinados fica muito bonito mesmo. Então, é isso aí, galera. Esses aqui são as formas, os clones, né, da segunda skill, como vocês viram. Aquele que estava antes era a manta, né, era o efeito da manta. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá aquela curtida. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, vai ajudar muito o canal, tá bom? E eu estou organizando aqui um combo de alguns sets, tá bom? Alguns pacotes para estar sorteando para a comunidade, tá bom? Para vocês que se inscreveram, para vocês que comentaram. Então, vai comentando aí que assim que eu fechar o combo de alguns pacotes, eu vou fazer um vídeo falando, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo set, até o próximo vídeo e tchau.